Fala galerinha do Spartacus, pô galerinha Vim deixar a Débora aqui no veterinário aqui Em Barra de São João Pra fazer a ultra da Bulldogzinha francês dela Que vai ter filhotes agora essa semana Ela cruzou lá no Trimeri que a gente tem em casa lá E cara, tive uma surpresa boa pra caramba Eu achei bem bacana assim, né A gente vai no veterinário E eu tive uma surpresa boa, enfim Vou mostrar aí, ver a surpresa aí Achei bem bacana, bem legal Fala galerinha do Spartacus aqui, cara A Débora vem trazer a Bulldogzinha dela francês Dá pra ter filhote aí até sábado Só te confiei, né Corre aqui, corre aqui pra ver Filha do Argos, aqui cara Esse brinde do Argos aqui, neta da Michonne, né Filha da Greca com Argos Nasceu só um filhote Da cruz Argos e Greca Que tá lá com o Vitoriel E aí, cara Olha que cachorra linda Que linda Qual a idade dela, que falou Vai fazer 10 meses a 29 10 meses, né Olha o tamanho da cachorra A cachorra tá pesada, cara Muito grossa Cadê a linha muito grossa, cara Ficou muito bacana 10 meses É o tamanho disso, galera Muito me pega não, minha filha Vai me pegar Não, não, viu Vai me pegar isso aqui Não, vai não É, vou investir Mas não, não vai quando eu vou deixar, né Ela já deu um alerta aqui, ó Hã? Ela já deu um alerta aqui, cara Eu senti que ela fechou a boca É, ela rosto louco Eu vi, eu vi, ele fechou a boca Aqui, ó Um monte de cachorrinho tem aqui Que já usou a boca Também chegava com o celular Perto, dá nisso Acompanha, a outra câmera tá ruim E o Vitor, olha isso, galera Olha que bacana Olha que bichona bonita, cara Hã? 10 meses Olha o tamanho, cara Qual é o canil lá, Grandes? André Putimostra André Putimostra e aí, das Oste? Das Oste É Fica aí, Grandona Não me pega não Grandona toda vai me pegar, ó Outra fêmea zona dele aí, bonita Fica aí, fica aí Vai me pegar, cara Grandona vai me pegar Não, não, não Grandona fica, Grandona Fica, fica, fica Fica Grandona tá querendo Grandona tá querendo me pegar, galera É isso aí Coincidência bacana A gente vê o trabalho Fluindo aí Fizemos outra parceria agora E o Vitor no No Cabuloso e na Lara também Só filhotes top E é isso aí, meu irmão Parabéns aí pelo trato, né, cara Melhor do que vender É ver o animal bem tratado, cara É melhor do que vender aí É ver a máquina bem tratada 10 meses, irmão Cor, nem se fala, né Top de bola, meu irmão Cadê a cachorrinha? Sumiu? Cadê a cachorrinha? Olha isso, gente Isso é, olha aí Olha, 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 olha A chuva lá Aqui tá muito luzinho Olha isso Olha só, cara Olha Saiu Olha só o tamanho da pequenininha Que convivo com esses monstrão Olha, galera Olha o tamanho da pequenininha, galera Que convivo com o monstrão Vou botar isso aqui de cá Pra ficar legal Calma, tamo aí Agora tá legal Vou botar de cá Pra ficar legal Segura, segura Pera aí Calma aí Ela tá doida Pra me dar o bote Tira aí Dá a capungada aí Só sem vergonha Bacana, tá vendo, galera Pô, o cachorro é controlado Mas aí ele falou que ele entende Que ele sabe dominar os cachorros Isso é bacana Não é uma raça pra qualquer um Não é uma raça 100% dócil Mas também é uma raça controlada Então tem que entender Pelo menos só um pouquinho Tem que entender também Achei muito bacana E essa fêmea aqui Ela quer me pegar Mas em relação ao filhote O filhote não Ao outro cachorrinho Ela tá de boa ali Não tá naquela cegueira Isso é muito bacana, né, cara? Olha isso, gente Pelo amor de Deus, cara Eu sou apaixonado Eu sou suspeito De falar isso aqui, galera Eu sou suspeito Eu sou suspeito Ó Chegou a dona Valeu, galera Foi Olha isso aí, Eléce Tô aqui no veterinário ainda Ó Tô aqui na clínica ainda Aparece outra criança aqui Eu falei Pô, isso aí é a cara de Cherie Lorde, hein? Fui perguntar É neta da Cherie do Lorde, ó Filha da Maia lá Do nosso canil Que agora é propriedade lá do Wills Tá aí, ó Agora o proprietário dela, ó Tá aqui na consulta E é assim, ó Eu vi os filhotinhos aqui Mas ele é cara Dá pra ver que ele é mistura do Lorde Cherie Linda Tá aqui na consulta Espartana Tá ligado Vem, vem, vem Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo Aqui é competição, isso aqui não é gincana Senta e chora quando chega, a tropa espartana Argos, esse cão é magnífico Forte bem cuidado, tá ligado, segue em vir Sempre na humildade, nossa luta não acabou Toda equipe se reúne, pra o The Best Show Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo Aqui é competição, isso aqui não é gincana Senta e chora quando chega, a tropa espartana Argos, esse cão é magnífico Forte bem cuidado, tá ligado, segue em vir Sempre na humildade, nossa luta não acabou Toda equipe se reúne, pra o The Best Show Espartana, é raça bruta de verdade